Música Devido ao grande sucesso da semana passada Isso se referam aqui da Seminovos Localiza Continua com o seu papel pra você Preste atenção, olha só Isso se referam Esse Uno 4 Portas 2011 Apenas R$ 26,990 pra você Aí financia ainda Financia em até 60 meses E a entrada passaram em 10 vezes No cartão sem juros Só na Seminovos Localiza E tem muito mais pra você Isso se referam Continua com muitas operas Preste atenção nesse Celta Olha esse Celta 4 Portas 2012 É 2012 Completados pra você Apenas R$ 25,990 Ainda financia em até 60 meses E a entrada você parcela ainda Em 10 vezes sem juros do cartão Só a Seminovos Localiza Isso se referam Agora você nesse Novo Semana Cora pra cá Seminovos Localiza Vem comigo Tá sim de Seminovos Olha só pra arrebentar a boca do balão Tá aqui nesse feram Nesse sabadão No domingo Esperando você Isso sim é ferão E tem ofertas Veja mais ofertas Com a Lidiane Lidiane é com você É verdade Beto Brasil Isso sim que é ferão Aqui na Seminovos Localiza Aqui ó Gol G5 Modelo 2011 O mais completo da categoria Pra você Por apenas R$ 27,590 Isso mesmo Gol G5 R$ 27,590 Ele é completão E já vai com IPVA 2012 Pago também E temos também aqui ó O Sandero 1.6 O mais completo da categoria Por apenas R$ 29,790 Vender, trocar, consignar Gilei W Multimarcas Pode ligar agora 3229-1044 Eu tenho certeza Se você ligar Você vai comprar seu carro Ligue agora 3229-1044 Eu tenho uma paliqueira Linda, maravilhosa 1.4 A direção Vira o trava Completíssima Super oferta 2010 Então ligue agora 3229-1044 Financinho 24 36, 48 Em até 60 meses E eu tenho esse Cross Fox 2010 Única dona Completíssimo Só R$ 37,990 E da Financinho 24, 36, 48 Em até 60 meses Tá procurando um carrão lindo Maravilhoso? Olha esse Honda Civic 2003 Completo o ar Direção Vira o trava Banco de couro Esse carro De R$ 24,500 Pra apenas R$ 21,990 Eu disse R$ 21,990 E tem um Fiesta Olha que show de carro Completo 2008 Esse carro Entrada Mais parcela De R$ 399 Por mês Realiza o seu sonho Hoje é só ligar 3229-1044 Financinho 24 36, 48 Em até 60 meses Aprovação imediata Liga agora 3229-1044 De lei W Multimarcas Vem correndo pra cá De um carrinho A um carrão A picape acessórios É a solução É não é Eduardo? É isso aí Beto Brasil Na picape acessórios O cliente fica satisfeito Porque aqui nós trabalhamos Do carrinho ao carrão Da caminhonete A van Não tem perigo Venha A picape acessórios Tem a solução É verdade Telefone 3242-9999 Som Acessórios E tudo mais Banco de couro Sensor de estacionamento Kit multimídia É na picape acessórios Venha Você não vai se arrepender Telefone 3242-9999 De um carrinho a um carrão Vai equipar A picape acessórios É a solução É isso aí Beto Brasil Venha correndo Picape acessórios É a solução Bom dia meu amigo Minha amiga Estamos aqui na Mayuma Multimarcas Na Avenida 85 Esquina Catemba 2 No Setor Bueno Em frente ao Câmara do Goiás Lembre Compra Troca Venda Consignação Financiamento É com a Mayuma Multimarca Acesse o nosso site MayumaMultimarca.com.br E veja os nossos veículos E vamos começar Nesse sábado Com a grande promoção Nesse Honda City 2009 2010 EX Automático Esse carro é a única dona Esse carro tem 20.500 km rodado Esse carro está com PVA de 2012 Pago Esse carro De 49.700 reais Se você ligar aqui Na Mayuma Multimarca Você leva esse carro Por apenas 49.200 reais E lembramos que Pegamos o seu usado Na troca E financeiro Até em 60 vezes Você quer vender Seu veículo Traga na Mayuma Multimarca A Mayuma Multimarca Vende o seu veículo Em consignação Ou compra seu veículo E paga à vista Traga seu veículo Para fazer avaliação Aqui na Mayuma E vamos falar Para você De uma grande promoção Nesse polo É um polo sedã 2007-2008 Mas esse carro Foi tirado em 2008 Esse carro É o plus Completinho Única dona Esse carro De 32.500 reais Se você ligar Aqui na Mayuma Multimarca Agora Você leva esse carro Por apenas 31.500 reais E lembramos que Pegamos o seu usado Na troca E financeiro Para você Até em 60 vezes Com parcela fixa Aqui na Mayuma Multimarca Continua as promoções Você quer comprar Uma caminhonete executiva S10 2009 Completinha Essa caminhonete Ela é completinha De 46.500 reais Aí se você ligar Aqui agora Na Mayuma Multimarca Você leva essa caminhonete Por apenas 45.900 reais E lembramos que Pegamos o seu usado Na troca E financeiro Para você Até em 60 vezes Em parcela fixa Continua a promoção Aqui na Mayuma Esse Uno O Uno Way Celebration 2010 910 Completinho 36.000 km rodado Único dono Única dona Esse carro Novinho Completinho Esse carro De 24.500 reais Agora Se você ligar Aqui na Mayuma Você leva esse carro Por apenas 23.900 reais E lembramos que Pegamos o seu usado Na troca E financeiro Para você Até em 60 vezes A Mayuma Multimarca Está aqui na Avenida 85 Esquina Catemedor No setor Bueno Em frente ao Campo Guais Mayuma Multimarca A garantia De melhor negócio Bom dia amigo Que nos assiste Nós estamos aqui Na Samalto Veículos Para mostrar para você Grandes ofertas Sábado bonito De sol Vamos começar Aquele Fusion 2010 2010 Preto Com teto solar Com apenas 19.000 km rodado Por apenas 69.900 reais Outro Fusion 2010 2010 Também branco Teto solar Um carro muito lindo Para apenas 67.500 reais Isso mesmo Corolla XEI Automático Muito conservado Pneus da nova Pneus da nova Por apenas 26.900 reais Isso mesmo 26.900 reais Chamada Atenção Para o Fé do Dias Peugeot 2004 2005 1.6 Completíssimo Carro muito novo Placa de Correia Por apenas 16.500 reais Jetta 2011 2012 3.000 km rodado Por apenas 86.900 reais Vecta GTX 2009 Completíssimo Também Carro com apenas 27.000 km rodado Por apenas 36.500 reais Peugeot 2009 2010 1.6 Completíssimo Mais teto solar Por apenas 33.300 reais Crossfox 2006 1.6 Completíssimo Também Por apenas 26.900 reais Gostou de algum carro? Ligue agora no 3941 3630 Aqui na Samalto Veículos Venha pra cá Santa Pé Multimarcas Aqui na Vida Rio Verde Ligue agora 3539 1219 Pra comprar Esse Palio 6.7 21.500 reais Pra comprar Esse Siena 6.7 23.500 reais Financia pra você Rápido e fácil Aqui na Santa Pé Andar com fé Eu vou Café não Costuma apalhar Tenha fé E acredito você Pra comprar Esse Fiesta Sensacional 6.6 15.900 Preço de moto Preste atenção Quer comprar Essa X-Port Com o menor preço Essa X-Port Tá sensacional Quer saber o preço Ligue agora 3539 1219 O ano é sensacional Olha só É coisa linda Pra você Aqui na Santa Pé Mostra a X-Port Aí Olha que X-Port Sensacional Telefone 3539 1219 Aqui na Santa Pé Andar com fé Eu vou Café não Costuma apalhar Tenha fé em você Acredite Aqui na Santa Pé Você pode ir muito mais Semi novo É com a Santa Pé Ligue agora Vilela Veículos Vilela Veículos Do Grupo Alfa K Transformando Seu sonho Em realidade Olha só Da primeira oferta Do dia Pra você Atenção Hoje você vai Tá levando Pra casa Você é dona De casa Você é chefe De família Liga agora Liga agora 3209 7922 Ou 7912 Esse Gol Esse Gol Certo É um Gol 2007 2007 Básico De 22 900 Por apenas 21 900 Os 4 Pneu novo Gol G4 E hoje também Eu tenho uma super promoção Especial pra você Olha só Pra você que gosta de conforto Pra você que gosta de luxo Chegou a hora Você vai tá levando Esse i30 2010 2011 Com 20 mil Km rodado Amigão Com 20 mil Km rodado Com teto solar De 62 mil Por apenas 55 900 Hein 55 900 Agora Esse i30 Completasso A promoção Do hoje Desse sabadão Esse Classic Esse Corsa Classic Com os 4 pneus novos Roda de liga leve 2005 2005 Com trava elétrica Certo Com uma promoção Especial pra você De 20 mil E 500 Por apenas 19 800 Olha só Então você não perca Vem agora De uma das nossas lojas No grupo Alphacar Multimarcas E na Vilela Veículos E se lembrando né Vilela Veículos E Alphacar Transformando Seu sonho Em realidade Estou aqui Esperando por você Ligue agora Neste final de semana A Marajamotos A aeroporto Aguarda você Com muitas ofertas Veja só Este polo Preste atenção Neste polo 2003 2004 Só 23 990 Completa 1.6 Eu disse 1.6 Completação Pra você Só 23 990 E este uno Maravilhoso Pra você Preste atenção 2005 2006 Só 16 2.990 Tá calor Esse uno Tem até ar-condicionado Tem ar-condicionado Pra você Ligue agora Loucura 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 Total Aqui na Marajamotos É um aeroporto Preste atenção Olha só O Eduardo e o Giovanni Ficaram doidos Pra você Esse Siena Só 22 990 É um Siena 2007 Completação Eu falei Apenas 22 990 Uno Duas portas Branca A cor do momento É a cor do momento Duas portas Pra você Outra coisa Não tem dinheiro Dá 100% De financiamento Uno Sete Oito Só 14 990 Eu falei 14 990 Loucura Loucura Total Ligue agora Sensacional Olha esse gol Olha só Pra você 2001 2001 Só 18 990 Olha só Vem pra cá Mostra Bota aí Olha a roda Mostra as rodas Tem também Olha só Pra você Bancos em couro 1.6 Olha só Não pega tempo não Loucura Loucura Total É pra acabar Com o piquinho de Goiás Olha só Marajamotos Aeroporto Presta atenção Olha que carrão Esse Classic 2007 Só 19 990 Aí Beto Brasil Tem calor Tá calor Tem ar-condicionado Pra você Eu disse Só 19 990 É pra acabar Com o piquinho de Goiás Loucura Aqui na Marajamotos Aeroporto Olha só Corra pra cá 32310033 E o gerente E o gerente Garante o menor preço E é isso aí Beto Essas ofertas Que você anunciou Eu garanto Vem pra cá Bom dia Estamos de volta Aqui mais nesse sábado Da Guivel Veículos Certo Com novas ofertas Pra você Com o já modelo 2010 Goltrendo Completíssimo Ar-direção Vida elétrica Farol 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 Carro Carro Com 24.500 Quilom Liga agora 3212 2250 Aproveita essa oferta Temos aqui esse Volkswagen Polo Volkswagen Polo 2011 Carro de único dono Semi novo Esse carro é novo 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 Completíssimo Guarda Direção Liga agora 3212 2250 Aproveita essa oferta 3212 2250 Liga agora Mais uma oferta Pra vocês Essa é uma Picape Estrada Completíssima Ar-condicionado Direção hidráulica Vida elétrica Picape Estrada Advento E 33 3212 2250 Liga agora Aproveita mais essa oferta Chegamos agora Na Vida Igualdade Aqui no Garavelo Estamos na Real Utilidade De frente o Correios De frente O Centro Comercial Garavelo Rapaz Eu cheguei aqui Na Real Utilidade Fiquei impressionado Aqui tem de tudo Pra sua casa Mas tem de tudo mesmo É tudo É utilidade Com embalagem Com tudo Tem alimentos Tem produtos de limpeza É verdade Então corra pra cá Com toda a sua família Tá chegando a Páscoa Ó o povão Tá comprando Ó o povão Tá todo mundo comprando Meu amigo Corra pra cá Ligue agora Ovo de Pásco Com o menor preço Aqui na Real Utilidade No Garavelo Na Igualdade Telefone tá no vídeo Ligue aqui Tempero completo da Del Que coisa linda Olha só Tempero completo da Del Do Grupo Cruzeiro Tem também Olha você Olha só que maravilha Ketchup Mostarda Maionese Olha só Da Del Do Grupo Cruzeiro Então pegue agora Grupo Cruzeiro Parceria com a Real Utilidade No Garavelo O telefone tá no vídeo Ligue agora E aqui você encontra A linha de seriência Do Grupo Cruzeiro Olha o multiuso Cruzeiro Que coisa linda Sensacional pra você Pega o telefone Ligue agora Detergentes da linha Cruzeiro Que maravilha Coisa linda E Beto Brasil Ligue agora Real Utilidades Tem também Água sanitária Tem desinfetantes Olha só Vários 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 Olha só Vários Vários desinfetantes Pra você E aqui você também encontra Desinconderante Cruzeiro Quer comprar tudo Com o menor preço Real Utilidades Aqui no Garavelo O telefone tá no vídeo Ligue agora Venha fazer parte Do aceleragoais.com A única equipe goiana Na Fórmula Truck Eu convido você Empresário Seja pequeno Médio Ou grande Empresa Venha fazer parte Desse projeto Que é o maior Do marketing corporativo Então venha conhecer Como que funciona O aceleragoais.com A Fórmula Truck Está lá Pra representar O estaduais E precisa do seu apoio Pequeno Médio Grande Empresário O Zé Maria Reis E o Leandro Reis Está lá esperando O seu apoio Venha divulgar a sua marca No local certo Divulga a sua marca Acerte Crença E tenha visibilidade Através da Fórmula Truck Entre em contato Com a nossa central Acelera Goiás 4005-5545 Nós estamos À sua disposição 24 horas por dia Para lhe atender E divulgar a sua marca Regional E nacionalmente Através da Fórmula Truck Que aceleragoais.com Não fique fora dessa Venha conosco Acelera Goiás Eu tenho o prazer De apresentar Pra vocês Matos Motors Aqui na Rua 4 Com a Rua 3A No setor aeroporto No centro de Goiânia Pertinho do centro de convenções Ofertas É verdade Semi-novos Com garantia Pra você Matos Motors Ligue agora 3921 3939 Ligue, 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 ligue Pra comprar Olha só Essa TR4 Pra gênero TR4 Sensacional Quer saber o preço? R$ 33,900 R$ 2.006 Completados pra você Mas pra você Que ligar agora O telefone tá aí Ligar agora Tem um desconto Surpresa Mas pra você Que ligar agora Surpresa pra você Pega o telefone E ligue agora Ligue, ligue, ligue Matos Motors Tem mais ofertas Pra você executivo Olha só Captivo Esporte Preste bem atenção 2009, 2010 O preço R$ 74,900 Só isso Aceita com o menor valor Financiamento total Pra você Olha só Só aqui Matos Motors Mais uma super oferta pra você Preste bem atenção Nesse Fusion Olha só Ford Fusion 2009, 2010 Apenas R$ 66,500 Fala agora Ligue agora O Luciano Matos O Hélio também Aguarda você O Helin E o Luciano Matos Aguarda você Pega o telefone Ligue agora Não deixe pra depois Fusion lindo Sensacional Só que Ligue, 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 ligue Pra mim Pra você Paraty É verdade Paraty pra você Olha que sensacional Essa Paraty Linda Impecável Ligue agora Não deixe pra depois É R$ 1.6,00 É flex, é 2009, é 2009, que sensação, esse Polo é completar-se para você. Ah, e o preço, Beto Brasil? E o preço? O preço? Só para você ligar. Então aproveite, liga agora. Esse é o carro, esse é o carro, .lc, completar-se, 1.4, 2008, 2008, apenas R$ 32,900, financia, muito fácil para você. Pega o telefone, liga agora, Matos Motos Multimarcas, aqui no setor aeroporto, 3921-3939. É muito fácil, Matos Motos aqui no setor aeroporto, pega o telefone e ligue agora, liga, 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 liga. Olha que sensacional, uma sala de espera maravilhosa para você e com toda a sua família. Outra coisa, eu quero convidar você para todo esse sabadão, estar em casa, vem para cá, aqui no setor aeroporto, é pertinho, do lado do centro convenções. Faz o seguinte, pega a sua família e venha tomar um café conosco, vem para cá. E você aí, vai comprar um semi novo? Vem para cá, a Autofinança vai fazer por você o que ninguém mais faz. É ou não é? Bom dia, Almi. Isso mesmo, estamos te esperando aqui hoje. Hoje é dia de promoção na Autofinança e sempre tem promoção, sempre tem preço bom para você. Gente, olha esse Celta Life 1.0, 2008, 9, prata, alarme, trava. É na Autofinança e promoção para você. Ligue agora e saiba o preço dessa máquina. É um Celta 2008, 9. Estou te aguardando agora. Ligue agora e fale com nossos vendedores. 39, 32, 27, 11. Estou aguardando a sua ligação. Olha agora esse Renault Clio 1.0, 2003, 4. Esse carro tem ar-condicionado, alarme, trava, som. Hoje na oferta para você. Ligue agora e saiba o preço desse carro. Muito conservado, confortável. Um carro que é para você. E olha também esse Corsa Hatch Joy. Esse carro é 2007, 7. Vidro, alarme, trava, limpador, desembaçador. Está aqui te aguardando. Venha conferir o preço desse carro. Ligue agora e faça o seu cadastro pelo telefone. É muito fácil e rápido. Venha, estamos te aguardando. Ligue agora. 39, 32, 27, 11. E agora olha essa maravilha. Olha essa joia aqui. É um Gol G5 1.0. Esse carro é completíssimo. Esse carro tem alarme, trava, ar-condicionado, direção, vidro. E é 2012, 13, gente. Não é 2012, 12, não é 2012, 13. Ligue agora e pegue essa máquina para você. Olha que belezura. Olha aqui. Preste atenção. Venha conferir. Venha fazer um test drive nesse carro. Esse carro pode ser seu agora. Ligue agora e faça o seu cadastro pelo telefone. 39, 32, 27, 11. E não para por aí, não. Olha esse Gol aqui. Um Gol Trend 1.0. Carro super confortável. Um carro bom. Esse carro pode ser seu agora. Olha aqui o que está escrito aqui. Me leve para casa. Leve para você agora essa máquina. Essa máquina pode ser sua agora. Ligue agora e faça o seu cadastro pelo telefone. Quer saber o preço? O preço é o melhor. Ligue agora e fala com nossos vendedores. 32, 39, 27, 11. Estamos te aguardando aqui. Venha aqui fazer um test drive nessa maravilha. Esse carro pode ser seu agora. Você viu que só a Autofinance faz por você o que ninguém faz? Você viu? Viu? Você viu? É de verdade. A promoção é aqui na Autofinance. Venha para cá. Agora estamos te esperando. Está sim de promoções. Autofinance. Faz por você o que ninguém faz. Amarajá Lagoinha. Aqui do lado do portal principal do Imposto da Lagoinha. Está sim de semi novo para você. Preste atenção. Mostra aí. Está sim de semi novo. Está sim de semi novo. Corra para cá. Olha só. E nesta semana uma queima total. O Maurinho vai queimar tudo para você. Olha só. Aproveite. Ligue agora. O telefone está no vídeo. Para comprar um semi novo. Mostra aí a quantidade. Olha a quantidade. O importante tem quantidade, tem qualidade de várias marcas e modelos. É verdade. E cores diferentes. E com certeza o seu próximo semi novo está aqui na Amarajá Lagoinha. Pega o telefone e ligue agora. O mais importante é que você compra financiamento rápido e fácil. Você compra 100% financiado em até 60 meses. E é fácil. Pode fazer o seu cadastro para o telefone. Mostra aí mais uma vez. Está sim de semi novo. Então aproveite para comprar seu carro agora. Aproveite para comprar agora. Nesse super, nesse mega verão. Marajá Lagoinha. Pega o telefone e liga agora. Porque eu tenho ofertas para vocês. Olha só esse Prisma. Ele é 2008. Ele é 1.4. Ele é completo. Apenas 28,990. Acenda seu carro a menor valor. Preste atenção. Nesse Fiesta. Ele é 2009. 1.6. É completasso. 28,990. Acenda seu carro a menor valor. Finançamento rápido e fácil. Preste atenção. Olha que carrão, meu amigo. Olha essa estrada. 2008, 1.4. Ela é completaça. Apenas 27,990. Ainda tem um chorinho. Vem para cá. Olha só que maravilha de carrão. Preste atenção. Mais um carro para você. Olha que carro lhe deu um par de 2001. Só. Olha o preço. 13,990. Apenas 13,990. É preço de moto. É preço de moto. É preço de moto. Ligue agora. Barajá, Lagoinha. Olha só esse Ford Car. Loucura total. Anote aí. Preste atenção. Anote aí. Prepara o telefone para ligar agora. Porque é imperdível esse Ford Car 2004. Com ar-condicionado. Mais direção hidráulica. Olha o preço. 13,990. Loucura total. É para queimar tudo. É para queimar tudo. Preste atenção. Olha só esse. Geração 5, gente. Geração 5. Olha o preço. Será 2009. Só 23,990. Inacreditável. Não é 1º de abril, não. É 31 de março. Olha só. Só 23,90. Esse gol é a geração 5. Loucura total. Olha só esse palio, hein. Palio 2011. 2011. Estado de zero quilômetro. Apenas 23,990. 3575. 90,02. Esse Celta 2001. Olha aí. Só 13,990. Financia rápido e fácil para você. Está sim de semi novo. Você viu? Vamos mostrar aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos mostrar de novo. Loucura total. Esse gol. Esse gol. É geração 5. Só 23,990. Inacreditável. Acredite se quiser. Quer acreditar? Ligue agora. 3575. 90,02. Barajá. Lagoinha. Que loucura. Que loucura. Devido ao grande sucesso da semana passada. Isso sim é feirão aqui da Seminovos Localiza. Continua com o seu papel para você. Preste atenção. Olha só. Isso sim é feirão. Esse Uno 4 Porto 2011. Apenas 26,990 para você. Aí financia ainda. Financia em até 60 meses. E a entrada. Passaram em 10 vezes no cartão sem juros. Só na Seminovos Localiza. E tem muito mais para você. Isso sim é feirão. Continua com muitas ofertas. Presta atenção nesse Celta. Olha esse Celta. 4 Portas 2012. É 2012. Completados para você. Apenas 25,990. Aí você financia em até 60 meses. E a entrada. Você parcela ainda. Em 10 vezes sem juros do cartão. Só a Seminovos Localiza. Isso sim é feirão. Agora você. Nesse novo semana. Com a pra cá. Seminovos Localiza. Vem comigo. Tá sim de Seminovos. Olha só. Pra arrebentar a boca do balão. Tá. Aqui nesse feirão. Nesse sabadão. No domingo. Esperando você. Isso sim é feirão. E tem ofertas. Veja mais ofertas. Com a Lidiane. Lidiane é com você. É verdade Beto Brasil. Isso sim que é feirão. Aqui na Seminovos Localiza. Aqui ó. Gol G5. Modelo 2011. O mais completo da categoria. Pra você. Por apenas 27,590. Isso mesmo. Gol G5. 27,590. Ele é completão. E já vai com o IPVA 2012 pago também. E temos também aqui ó. O Sandero 1.6. O mais completo da categoria. Por apenas 29,790. Isso mesmo. Sandero modelo 2011. Nesse feirão imenso. Que a Alcari está fazendo nesse final de semana. Por apenas 29,790. Temos também aqui o novo Uno Vivace. Modelo 2011. E modelo 2012. Você pode dar uma pequena entrada. E parcelar o restante. Em 60 de 399. Isso mesmo. O Uno Vivace completo. Pra você. Com apenas entrada. Mas 60 parcelas de 399. Temos ainda cor prata. Cinza cromo. Cinza escândio. É só você escolher a cor que você quer. E sair no seu novo Uno hoje. Temos também. O Celta LS. Modelo 2012. Flex. Com uma pequena entrada. E mais 60 de 299. Só que na localiza. Você tem essa facilidade. Entrada. Mais 60 de 299. Vem pra cá. Porque a Semosa localiza. Tá com super feirão. Nesse final de semana. Não é não Beto Brasil? É verdade. Isso que é feirão. É não é? Isso mesmo. Lembrando que sabadão estaremos abertos até as 16 horas. E no domingo também até o meio dia. É no feirão. Vem pra cá. Isso que é feirão. Isso mesmo. Feirão. Seminoz localiza. Telefone no seu vídeo. 4005-2600. Seminoz localiza. Uma opção mais inteligente pra você. Que bagado. Motocargo. O maior sucesso do Brasil. Você quer fazer parte desse sucesso? Você que mora no interior do estado de Goiás. Ligue 3286-3100. Fale com o Flávio. E venha fazer parte do sucesso do Brasil. Motocargo. Mostra aí. Olha só. Vem então. Fazer parte desse sucesso. Você que mora no interior. Ligue agora. 3286-3100. E fale com o Flávio. Motocargo. Sucesso do Brasil. Venha você também. Quer vender seu carro rapidinho? Com dinheiro à vista? Traga pro Automotivo Motos. 3286-3100. Que o Flávio paga à vista. Então quer vender seu carro? Traga pro Automotivo Motos. O Flávio paga à vista. Outra coisa. Tenho oferta pra você. Vende esse Astra. Com força 5.6 completo. Mais IPVA 2012. Pago. Quer saber o preço? Ligue agora. 3286-3100. Esse Peugeot 306. Presença. 910 automático. Com teto solar. Completasso. Preço. Ligue agora. Aceita seu carro menor valor. Fiesta Ret 910-1.6. Completasso. Com menor preço. Só aqui no Automotivo Motos. O telefone tá no vídeo. 3286-3100. Vem pra cá. Automotivo Motos. Estamos de volta aqui da Guiveu Motors com novas ofertas pra vocês. Certo? Ligue agora pra aproveitar as nossas ofertas nesse sábado. 3212-2250. Guiveu Motors. Temos aqui, por exemplo, este Volkswagen Gol 2010. Completíssimo. Ar, direção, vidro elétrico, trava, porta-malas elétrico. Ligue agora. 3212-2250. Temos este Gol. Erdo. Um carro 2003-3. Erdo. É um Gol Bola. Duas portas. 2003-3. Revisado. Primeiríssima. Ligue agora e aproveite essa oferta. 3212-2250. Mais uma oferta pra vocês aqui. Certo? Essa é uma Tucson. Tucson 2.0 GLS automática. Primeiríssima. Carro de único dono. Ainda tem garantia de fábrica. GLS completa. Ar, direção, vidro elétrico, transmissão automática, freio ABS. Certo? Ligue agora e aproveite. 3212-2250. Aproveite mais essa oferta. 3212-2250. Ligue agora. Seminovo é aqui na Ventura Motors do Auto Jovem Cidade Empresarial. Mostra aí. Olha aqui, carrão. Só pra lembrar. Ventura Motors é do grupo Honda Raicar. É do grupo Honda Raicar. E olha só. Aqui comprou um carro seminovo da Ventura Motors. Um ano de garantia da Honda. Um ano de garantia da Honda no motor e câmbio. Só na Ventura Motors. Olha só que maravilha. E esse Honda Civic? O que é isso? O New Civic lindo pra você. Apenas R$ 45.900. É automático. É lindo. É flex. É maravilhoso. Só pra você. Presta atenção. Eu disse. R$ 45.900. Financia total. Na Ventura Motors. Pega o telefone. Ligue agora. R$ 3,209. R$ 3,209. R$ 7,930. Tem também esse Golf Sport Light 1.6. Olha o preço. R$ 38,900. É flex. É R$ 2,008. R$ 2,009. Pra você. Ligue agora. Ventura Motors. Pra comprar esse Polo Sedan 1.6. De R$ 32.500. Apenas R$ 30.000. E financia pra você rápido e fácil. Tem também. Preste atenção. Esse Focus 1.6 flex. De R$ 29,900. Apenas R$ 28.500. Cobra a Ventura Motors. Palio. Olha que Palio lindo. Hein, Beto Brasil? Sensacionais. Sensacional. 1.4. É flex. Olha só. Quatro portas. R$ 2,008. R$ 2,009. Preço R$ 28,300. Preço original. R$ 31,900. Aqui na Ventura Motors. R$ 28,300. Tem também. Esse Fora de Car. Preste atenção nesse carro. Apenas R$ 18.500. É 1.0. É flex. É R$ 2008, 2009. Olha que carro bonito. Apenas R$ 18.500. Preste atenção. Tem muito carro pra você. Mostra aí. Olha a quantidade de carros. Olha a quantidade de semi-novo de verdade pra você. Garantia. Segurança. Tranquilidade. Garantia. Honda Raikar. Ventura Motors. Do grupo Honda Raikar. Olha só. Um ano de garantia pra você. Um ano de garantia nesse sítio. Olha só. Nesse fit. Um ano de garantia. Olha só. Motor e câmbio. Um ano de garantia aqui. Garantia Honda pra você. Quer saber o preço? Ligue agora. Pra saber o preço desse carrão. Tem que ligar agora. 3219-7930. Vem pra cá. Para com o Edson. Para com o Leonardo. Para com o Vinícius. Aqui na Ventura Motors. Auto Shopping Cidade Pazerial. Eu quero um semi-novo. Ventura Motors. Do grupo Honda Raikar. Ventura Motors. Bom dia, amigos. Estamos aqui novamente na Brasil Car da Avenida Mutirão. Com mais três ofertas de hoje até domingo. Lembrando que aqui na Brasil Car da Avenida Mutirão. Você não paga transferência. E ainda sai com o tanque cheio. Começamos aqui com esse lindo Palio. 1.8. 2.067. Flex. Ele já é o único dono. Está com a quilometragem baixa. Final zero pago. Ar, direção, vidro, trava, alarme. 1.8. O preço dele que seria de hoje até domingo. De R$ 28,900. Sai até por R$ 26,900. De hoje até domingo. Aqui na Brasil Car da Avenida Mutirão. Ao lado dele tem um Gol. 2.009. 9. 1.6. Power. Carro novo também. Final zero já pago. Completo. Ar, direção, vidro, trava, alarme. O preço dele promocional de hoje até domingo. Por apenas R$ 29,900. Aqui na Brasil Car da Avenida Mutirão. Do lado dele tem um Citroën C4 hatch. Semi novo também automático. 2.0 flex. 2.0 e 10.11. Citroën C4. Novo, novo. Preço dele apenas R$ 49,900. Focos. 2.0 e 10.11. Sedã automático. 2.0 flex. Completo também. Vidro nas quatro portas. Ar, direção, vidro, trava, alarme. Final três agora. Eu vou te entregar ele pago também aqui na Brasil Car da Mutirão. Por apenas R$ 48,900. De hoje até domingo. Venha pra cá. Faça sua ficha. Fazemos seu financiamento com entrada ou sem entrada. Até em 60 vezes. Brasil Car da Avenida Mutirão. 3917575. Ô mãe! Tô na Infratec. Vou aproveitar pra economizar mamãe. Ô mãe! Venha correndo. Venha comigo. Vamos economizar mamãe. Atenção mamãe. Maio, mês das mulheres. Mês da mamãe. É verdade. Então aproveite você. Mamãe, papai, titia, titia, vovó. Vocês estão em casa. Alô família! Compra a Infratec informática. Aproveite, olha só. Só a Infratec tem pra você. Esse pendrive 4GB. Apenas R$ 12,99. Eu falei R$ 12,99. Pra você. Pra comunicar com toda a família. Olha só. Comunicação geral com a família toda com o menor preço. Só a Infratec dá pra você. Celular LG. Dois chips. Apenas R$ 75. Super barato, mamãe. Ô mamãe. Aproveite aí, ó. R$ 75. Dois chips. 323-1750. 323-1750. Infratecnet.com.br. Olha só. Câmara digital pra você. Olha só. Fotografar a família inteira. É verdade. A família. Os bons momentos da família podem estar aqui. Então aproveite a Infratec informática. Apenas R$ 229. Eu falei R$ 229. Cua pra cá. Olha só. Pressão é um problema sério, hein. Alô papai. Alô mamãe. Pressão é um problema sério. Pra cuidar da saúde, a Infratec tem pra você medidor de pressão com o menor preço. Olha só. Apenas R$ 65,00. Pra você, olha só, ficar com a pressão sempre, sempre no ponto certo. Ô papai. Ô mamãe. Pressão. Medidor de pressão. Apenas R$ 65,00. E pra mamãe ficar bonita, essa prança é o GIN de R$ 89,00. Aqui na Infratec, R$ 59,00. Pra ficar bonita pro papai e mamãe. Ô mãe. Tô na Infratec. Cua pra cá. E olha só que maravilha pra você. Alô filhão. Quer ficar muito bem informado? Quer entrar na internet? É verdade. Ficar antenado com a internet com o menor preço? Tablet 7. Polegalha. Tablet 7 polegalhas. Aqui na Infratec com Wi-Fi, apenas R$ 259,00. Eu falei, mostra aí, tablet, apenas R$ 259,00. Ô mãe. Tô na Infratec. Vou aproveitar pra economizar. Mamãe. Corra pra cá. Maio. Mês das mulheres. Mês da família. Então corra pra Infratec você também. A Infratec é o verdadeiro shopping dos eletroeletrônicos. Não fica fora não. Vem pra Infratec você também. É Infratec Informática e ponto final, mamãe. A melhor equipe de Goiânia de 100 mil nove está aqui na Smartphone da T63. Para melhor atendê-lo, crédito facilitado, as menores taxas do mercado, veículos periciados, revisados, com até um ano de garantia. Fiesta hatch 1.0 básico, tá? 2009 e 2009. Carro única dona, quilometragem baixa. Placa final 3, já IPVA de 2012 pago. Veículo revisado, periciado. Hoje, pra quem tá assistindo o programa Alto Giro, ele sai por apenas 19.990. É isso mesmo. Fiesta hatch 2.0 e 9.0 básico, quilometragem baixa, única dona, revisado, periciado. A 19.990, só que na Smartphone da T63. 3.2, 2.6, 7013. Veja esse lindo Cross Fox 2009 e 2010, 1.6, completíssimo, mais banco de couro, 49 mil quilômetros rodados originais, única dona, placa só de Goiânia, final 9, completíssimo, com banco de couro, por apenas 36.990. É isso mesmo. Cross Fox 2009 e 2010, 1.6, única dona, com 49 mil quilômetros rodados, por apenas 36.990. É isso mesmo. Essa mega oferta você só encontra aqui na Smartphone da T63. Anota aí o telefone, 3.2, 2.6, 7013. Veja esse lindo Voyage que a Smartphone da T63 preparou pra você. Ele é 1.6, trend, completíssimo, mais banco de couro, ano modelo 2009 e 2009. Ele sai hoje por apenas 30.990. É isso mesmo. Voyage trend, 1.6, completíssimo, mais banco de couro, único dono, placa, final zero. É só aqui na Smartphone da T63. Anota aí o telefone, 3.2, 2.6, 7013. Você que está procurando um utilitário para o trabalho e lazer, confira essa linda estrada 2009 e 2010, 1.4, menos ar-condicionado. Ela tem direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, mais alarme. Esse carro hoje, na promoção da Smartphone da T63, ele sai por apenas 20.990. É isso mesmo. Estrada 2009 e 2010. Hoje, na Smartphone da T63, ela sai por 20.990. Não perca tempo. Venha conferir mais essa linda oferta. Anota aí o telefone de contato, 3.2, 2.6, 7013. Veja essa mega oferta que a Smartphone da T63 reservou pra você. Ford Ka, 2009 e 2009. Única dona, quilometragem baixa, placa final 9. Entrada, mais uma parcela que cabe no seu bolso. É isso mesmo. Há parcelas, entrada, mais 60 parcelas de 359 reais. É isso mesmo, gente. Não tem pegadinha, não tem enganação. Ford Ka, 2009 e 2009, com entrada, mais 60 parcelas de 359 reais. Você só encontra aqui na Smartphone da T63. Anota aí o telefone pra você não perder essa mega oferta. 3.2, 2.6, 7013. É isso mesmo. 3.2, 2.6, 7013. Smartphone, já aguarda você para grandes negócios. Pra quem não gostou do anúncio do Ford Ka, veja essa mega oferta. Fiat Uno Milie Economy 2008, 2009. Esse carro sai hoje por apenas 17.500. Ou então, vamos lá, vou lançar agora mesmo mais uma parcela. Entrada, mais 60 parcelas de 378 reais. É isso mesmo. Só pra quem vier hoje aqui na Smartphone da T63, leva esse lindo Uno Milie Economy 2008, 2009, por apenas 17.500. Ou então, lancei agora mesmo ao vivo. Entrada, mais 60 parcelas de 378 reais. Parcelo de 378 reais, Uno Milie Economy 2008, 2009, você só encontra aqui na Smartphone da T63, no bairro Pedro Ludovico. Estamos abertos até as 16 horas. Anote o número do nosso telefone. 3.2, 2.6, 7013. Mais uma oferta que a Smartphone prepara pra você. Gol G5 1.0, 2008, 2009. Completíssimo. Quatro pneus novos. É isso mesmo. Quatro pneus novos. Esse carro hoje, ele sai por apenas entrada, mais 60 parcelas de 537. Ah, mas eu não quero financiar, quero pagar aviso. Esse carro hoje, no programa Beto Brasil, ele sai por apenas 24.990. É isso mesmo. Gol G5 1.0 Flex. Completíssimo. 2008, 2009. Com quatro pneus novos. Entrada, mais 60 parcelas de 537. Ou então, eu anuncio agora, este carro por apenas 24.990. Não perca tempo. Venha já para a Smartphone da T63. Anote aí o telefone. 3226, 7013. Antes de mais uma mega oferta que a Smartphone preparou pra você, vou mandar um abraço aí, ó, pro Felipe, que está em Anapos, no bairro Maracanãzinho, no Melitos Bar. Está acompanhando o programa Auto Giro, que é número um em audiência em Anapos. Um abraço aí, Filipão. Essa TR4, Pajeiro TR4, pra quem gosta de aventura. Este lindo carro, a toda prova, 2006, 2007, 4x4, câmbio automático. Gente, é carro excelente a toda prova. Não perca tempo. Venha já para a Smartphone aqui da T63. Essa linda Pajeiro TR4, ela sai hoje por apenas 38.990. É isso mesmo. Carro de quilometragem de baixa, 56 mil quilômetros no rodado, revisado, periciado, com garantia. Só aqui na Smartphone da T63, anote o telefone, 3226-7013. Torra Tudo, Smartphone T63. Palio Celebreixo, 1.0 Flex, completíssimo, ar, direção, vida e trava, 2008, 2009, entrada, mais 60 parcelas de 499. É isso mesmo. Torra Tudo, Smartphone T63. Não perca tempo e temos uma mega estrutura para melhor atendê-lo. Maior índice de aprovação de cadastro, financiamento em até 60 meses, veículos periciados, revisados, com garantia. É só aqui mesmo, gente, na Smartphone da T63. Anote o telefone, 3226-7013. É isso mesmo, gente. Chegando férias, viagem com a família, você que está à procura de conforto, segurança, confira esse lindo Focus Guia 2010-2011, sedã 2.0, automático, um veículo com banco de couro, ar-condicionado digital, airbag duplo, CD original MP3, freios ABS, teto solar, quilometragem baixa. É isso mesmo, Focus 2010-2011 tem apenas 28 mil quilômetros rodados. Todas as revisões feitas aqui dentro da Smartphone da T63. Esse lindo carro sai hoje por apenas... escute bem, grave esse número. Esse carro sai hoje por apenas 53.990. Oferta lançada aqui no Auto Giro, 53.990. Ford Fox Guia 2010-2011. Não perca tempo, venha já aqui para Smartphone. Anote aí o telefone, 3226-7013. Nós ficamos na Avenida T63 do bairro Pedro Ludovico. Estaremos abertos até as 16 horas para melhor atendê-lo. Para fechar o programa do Beto Brasil, queimão total. É isso mesmo, Honda Fit 2009-2009. 1.4 Flex, 40 mil quilômetros rodados originais. Veículo única dona, todo original. Placa final zero, completíssimo, mais airbag e CD original. Queimão total, gente. Esse carro sai hoje por apenas 33.990. É isso mesmo, Honda Fit 2009-2009. 1.4 Flex, completíssimo, mais airbag duplo e CD original. Somente aqui na Smart Ford, a 33.990. Anote já o telefone para contato, 3226-7013. Um abraço, Beto. Anote o nosso telefone para contato, 3226-7013. Venha conferir. Venha. Super oferta, é só ligar agora. 3229-1044-Giley W Multimax. Financie 24, 36, 48 em até 60 meses. Olha só essa oferta. Esse estilo lindo, maravilhoso. Teto solar completo só. 24.990. Eu disse 24.990. Esse estilo lindo, maravilhoso. E eu tenho um Renault Clio. Esse carro é 1.6, rodas de liga leve, completo, ar, direção, vidro, trava. Só 1.990 de entrada. O restante em 24, 36, 48 em até 60 meses você escolhe. E eu tenho um gol. Olha essa pintura metálica, esse paralisado, modelo 2000. Entrada, mais R$199,00 por mês. Então compra seu carro hoje. R$199,00 por mês. Esse gol, quatro portas. Então ligue 3229-1044. E eu tenho esse Palio Celebration 2010. Viro, trava, direção hidráulica de R$24.500 para apenas R$23.490. Financiamento rápido, facilitado. Se você ligar agora, vai ser aprovada sua ficha hoje. Então é 3229-1044. Gilei W Multimarcas. Vem correndo pra cá. Devido ao grande sucesso da semana passada, isso se é feirão aqui da Semi Novos Localiza. Continua com a sua papeza pra você. Preste atenção. Olha só. Isso se é feirão. Esse Uno, quatro portas 2011, apenas R$26.990 pra você. Aí financia ainda, financia em até 60 meses. E a entrada, parcela em 10 vezes no cartão sem juros. Só na Semi Novos Localiza. E tem muito mais pra você. Isso se é feirão. Continua com muitas ofertas. Preste atenção nesse Celta. Olha esse Celta. Quatro portas 2012. É 2012. Completado pra você, apenas R$25.990. Aí ainda financia em até 60 meses. E a entrada, você parcela ainda em 10 vezes sem juros do cartão. Só a Semi Novos Localiza. Isso se é feirão. Agora você, nesse novo semana, cobra pra cá. Semi Novos Localiza. Vem comigo. Tá sim de Semi Novo. Olha só. Pra arrebentar a boca do balão. Tá aqui nesse feirão, nesse sabadão, no domingo, esperando você. Isso se é feirão. E tem ofertas. Veja mais ofertas com a Lidiane. Lidiane, é com você. É verdade, Beto Brasil. Isso sim que é feirão. Aqui na Semi Novos Localiza. Aqui ó, Gol G5, modelo 2011. O mais completo da categoria pra você. Por apenas R$27.590. Isso mesmo. Gol G5, R$27.590. Ele é completão e já vai com o IPVA 2012 pago também. E temos também aqui ó, o Sandero 1.6, o mais completo da categoria, por apenas R$29.790. Isso mesmo. Sandero modelo 2011, nesse feirão imenso que a Lidiane tá fazendo nesse final de semana, por apenas R$29.790. Temos também aqui o novo Uno Vivace, modelo 2011 e modelo 2012. Você pode dar uma pequena entrada e parcelar o restante em 60 de R$399. Isso mesmo. O Uno Vivace completo pra você, com apenas entrada, mais 60 parcelas de R$399. Temos ainda cor prata, cinza cromo, cinza escândido. É só você escolher a cor que você quer e sair no seu novo Uno hoje. Temos também o Celta LS, modelo 2012, flex, com uma pequena entrada e mais 60 de R$299. Só que na Localiza você tem a facilidade entrada, mais 60 de R$299. Vem pra cá, porque a Seminoz Localiza tá com super feirão nesse final de semana. Não é não, Beto Brasil? É verdade. Isso que é feirão, é não é? Isso mesmo. Lembrando que sabadão estaremos abertos até às 16 horas e no domingo também até o meio-dia. É no feirão. Vem pra cá. Isso que é feirão. Isso mesmo. Feirão Seminoz Localiza. Telefone no seu vídeo. 4005-2600. Seminoz Localiza. Uma opção mais inteligente pra você. Que legal.